oi e aí pessoal firmeza mais um vídeo aqui pra vocês aqui é mais um vídeo de aquisições dessa vez de aquisições do mês de julho então esse mês de julho foi muito bom tiveram muitas aquisições aliás tiveram aquisições que eu fiz que eu realizei esse mês que só vão chegar no próximo mês então vamos para próximo vídeo aquisições e eu sei que minha cadeira faz um monte de barulho de crepe mas vamos assim né porque essa cadeira é meio veinha mas tudo bem vamos nessa né aliás eu tenho que agradecer muito aos dois mil inscritos que o canal alcançou a todos os inscritos que gostam do canal e que apoiam o canal agradeço muito por todos vocês e peço desculpas também de novo né como eu havia pedido desculpas no outro vídeo do upgrade peço desculpas por não ter feito vídeos no último final de semana e tal mas é porque eu tô trabalhando demais tem muito serviço para fazer então fica meio complicado mas é isso aí né fazer o que para pagar a estante e para pagar o balcão que eu fiz nos videogames a gente tem que trabalhar muito então trabalhando praticamente dobrado tem muito trabalho e também claro que a pós-graduação também que eu tô fazendo então tem muita coisa envolvida e peço desculpas aqui por causa do cenário que tem uma porta aqui é porque como eu tinha ali como eu coloquei a mesa do computador que eu mostrei pra vocês no pequeno upgrade que eu falei né que eu fiz que eu vou foi botar a cortina ea mesa do computador novas eu acabei é impedindo um pouco meu cenário né meu cenário foi meio que comido meio que devorado meu cenário então eu vou ter que gravar realmente é nessa posição aqui da porta um pouco aqui perto do interruptor da luz e aqui do lado da porta mas acho que fica legal né tem meio que uns pôster ainda aqui mostrando aqui do lado na aqui na no cenário mas é isso aí a então vamos lá vou mostrar aqui os primeiros itens foram deixa me ver quantos jogos foram um dois três quatro cinco jogos e foram jogos muito legais que eu peguei a preços variados né também e cara preços que eu nunca pensei que eu conseguisse jogos é claro que alguns eu peguei piratas como por exemplo esse primeiro que eu vou mostrar pra vocês que é o aladdin do mega drive a esse jogo aquele é muito legal esse jogo que foi feito pela virgin ao contrário do super nintendo que foi feito pela capcom então a jogabilidade é bem diferente a virgin fez tanto essa versão aqui quanto a versão de pc só que esse aqui ele não tem uma barra de status que fica em cima como na versão de pc mas cara é muito legal aliás os dois a versão de pc e esse aqui tem um soundtrack diferente em algumas telas então mas cara essa jogabilidade é muito legal desse jogo do aladdin esse jogo é difícil não é fácil mas vale a pena ele é curto também então vale muito a pena ele foi feito aqui pela mesma empresa que eu comprei o bloodlines é o castrovenia bloodlines e o super castrovenia 4 que é essa garo games e pelo vista a garo games faz boas edições ó a label tá muito legal é claro que isso aqui é um jogo pirata né ou repro né não sei se a garo games faz repro mas é bem interessante o jeito que mais eles fazem e aqui ficou 16 bits tal warning não sei se a câmera tá focando mas fica aqui o bits e o warning tal e é bem legal cara o jogo é muito legal eu paguei 35 reais eu acho que vale a pena comprar esses tipos de edições uns piratas bem feitos né porque esses jogos aqui são muito caros esse inclusive é muito caro então os jogos mais raros é bom comprar dessa forma então gostei bastante da edição deles já é acho que o quantos itens que eu comprei deles esse é o terceiro item que eu comprei da garo games porque eu comprei os dois castrovenias por ela né então vale muito a pena né outro aqui que eu comprei também mas é de outra empresa que é o bonkers na verdade outro vendedor né esse bonkers é pirata e é pirata daquele com a bolinha aquela bolinha lá é que fica aqui fica um microchip dentro sabe que eles colam no chip eu botei os parafusos porque ele veio sem parafuso game pitch eu acabei de botar os parafusos custou 1,30 reais esse jogo e esse jogo aqui pra mim é muito marcante porque esse foi o primeiro jogo que eu aluguei também na minha vida na locadora então para mim esse jogo tem sabe um algo especial assim ele realmente e ele é muito caro no mercado livre eu já vi já original caríssimo por 100 reais 80 reais e aí eu peguei a versão pirata porque né mas é um pirata muito bem feita a lavel tá bem feita e label né na verdade não é label label como se diz e cara vale muito a pena bonkers bonkers é um daqueles jogos curtos da nintendo da da disney que vale muito a pena a nessa categoria de jogos da dizem que são curtos tal aladdin o rei leão e esse aqui também eu não sei se tem outros jogos da disney que são curtos acho que também o domingo que estava domingo que também me quis a medical adventure e tal também são acho que esse que é o nome me quis médico adventure né que são aqueles que teve o mickey aquele aquele jogos né que é o mickey que se veste contra esse tipo de roupas que são outros tipos de poderes uma coisa assim é um jogo bem interessante esse também é muito bom você quer sensacional 30 reais vale muito a pena se você quiser um jogo curto rápido e fácil para jogar assim de vez em quando bom que ele é uma boa pedida outros jogos aqui que eu peguei eu peguei um jogo de playstation 2 que é um dos jogos que uma vez na sarai eu lembro que ela tava colocando várias promoções jogos playstation 2 esse aqui eu perdi cara eu lembro que eu comprei o go of war 1 e o go of war 2 saco um filter dark mirror jet lee jogo lá do jet lee e esse aqui ficou me faltando aí eu achei lá no mercado livre por 10 reais a pessoa tá vendendo por 10 reais achei muito bom esse preço que foi o twister metal black jogo aqui é muito bom bom é sensacional esse jogo eu gosto bastante eu sou um track dele meu irmão que gosta mais porque é do system of a down mas é muito legal também é mesmo que eu não mas vale a pena né e o jogo vem bem assim nessa essa labela nessa lei boa aqui né de grandes kits é muito legal só 10 reais cara e ele vem completa vem com o manual e disco aliás o manual ele é bem colorido comprido também né é bem legal hoje em dia nós não temos mais isso né por isso que vale a pena colecionar esse tipo de jogos aqui da antiga geração né também não acho que vem não não vem nenhuma propaganda mas vem até aqui ó também fala também o ser humano black online que é uma edição que fizeram né o que foi stand metal essa aqui é a versão simples não é online vale muito a pena cara você quer bom porque ele tem quatro players é muito legal um jogo de quatro play se você usar aquele multi pede que é uma das coisas de playstation 2 que realmente cara era muito complicado de configurar e nossa senhora mas pra fazer multiplayer local era só desse jeito né infelizmente outro jogo aqui que eu peguei de pc que valeu muito a pena porque eu lembro que eu comprei ele pirata na época joguei muito meu irmão jogou muito esse é um jogo de corrida que pra mim assim eu não sou muito fã de jogo de corrida mas esse aqui realmente joguei bastante que o nil for speed underground e esse jogo de pc sensacional me custou uns oito reais mercado livre muito legal ele vem aqui com dois discos ó e uma nota de cartão resposta que não é praticamente uma nota só um cartão resposta o disco também solto aqui não sei se a capinha é a dele pelo visto é mas não sei direito e vem com esse disco 2 aqui né vale muito a pena cara e pra rodar no windows 10 tem que fazer uns esquemas tem que pegar um um pet lá e tal de uns caras mas vale a pena gosto bastante de jogo e o ruim é que a ordem não tem esse jogo na versão clássicos o que eu acho uma pena porque esse jogo aí é um dos melhores jogos de need for speed se o need for speed voltasse a ser que nem o underground aí a série voltava mesmo porque aquele payback eu não sei não foi bem mais ou menos a minha opinião aquele payback foi muito mais parecido com um burnout do que o need for speed em si mas é ruim e outro jogo aqui que eu peguei e uma dica que eu dou aí pra vocês é que eu subi marido tá com uma promoção para esse jogo aqui não sei se ainda tá rolando na loja mas vale a pena dar uma olhada lá no site que um amigo meu que mostrou pra mim né que estava em promoção e eu aproveitei cara eu não me arrependi esse jogo custou 40 reais para playstation 4 é o golfenstein 2 da new colossus esse jogo aqui lançou no ano passado se não me engano é no ano passado né é no ano passado ele está 40 reais do meu marido então quem puder aproveitar aproveite cara um jogo muito bom muito bom mesmo tá aqui ó ele vem completinho né vem com o disco e vem com manual cara e é um manual assim que eu fico até surpreso como a bethesa ainda coloca manuais e folhetos porque hoje em dia eles não colocam absolutamente nada mas nada mesmo e esse folheto é bem curto olha só só mostra que alguns outros controles vai só de duas páginas praticamente ó e tem aqui umas promoções de prey e de the enemy within não é evil within na verdade o evil within 2 e cara esse aqui é uma das poucas empresas que ainda fazem manuais né a bethesa porque eu tenho outro jogo lá que é o doom e o volfenstein o primeiro né new order deles né e cara eles têm manual então vai entender né mas vale muito a pena o volfenstein de um colossus muito legal e agora vou pegar aqui os filmes né que eu peguei uma porrada de filmes cara dessa vez eu aproveitei muito para pegar bastante filme né então aqui vou mostrar aqui pra vocês alguns filmes bem rapidão né deixa eu deixar eles aqui se não cair é muito filme mesmo pessoal é um dos filmes aqui que eu peguei é o resgate do soldado ryan esse aqui muitos jogos assim de guerra se inspiraram nele né se inspiram nele ainda né é um filme que ainda não eu não assisti mas eu tô muito curioso para ver aqui tá o disco do filme e me custou uns 10 reais esse filme aqui ó eu peguei acho que na livraria curitiba não cultura na verdade livraria cultura resgate do soldado ryan esse jogo aqui eu peguei esse filme jogo né olha só um jogo na cabeça esse filme aqui eu peguei no mercado livre é um dos filmes que estão ficando meio raros do universo da marvel que é o incrível hulk esse jogo aqui esse jogo esse filme aqui ele me custou 21 reais cara é um dos bvds está ficando meio raro hoje em dia então vale a pena meio que correr atrás dele se não acaba perdendo e é um filme que ainda não assisti mas ainda vou assistir é que eu tô pegando muitos filmes agora do universo marvel que eu acho interessante né agora que estão completando 10 anos e aqui eu peguei também além do incrível hulk eu peguei o primeiro hulk né o primeiro hulk de 2001 aqui ó uma edição bem legal a translúcida o verde aqui fica bem interessante dois discos de edição especial paguei 12 reais no mercado livre vem aqui os dois discos e um folheto se não me engano esse folheto aqui ele só mostra algumas propagandas de outros filmes ó da universal tá vendo na verdade não na lista de shrender eu não sei direito como é que se pronuncia esse título mas está aqui ó bem legal né vem muitos extras cara mas bastante extras ó disco 2 muitos extras achei legal mesmo que não é um filme assim que é um filme bem mais ou menos assim não é aquele filme mas é assistível é legal o primeiro hulk né aqui tá o clube dos cinco que eu peguei na saraiva por 20 reais é um dos filmes que eu mais gosto assim um dos melhores filmes que eu já vi clube dos cinco outros filmes muito legal recomendo essa edição de 30º aniversário vários extras dois dias que eu peguei um aqui que eu peguei na americanas quando eu fui lá né uma vez lá no shopping é esse aqui ó o melhor de todo mundo eu cristo volume 1 infelizmente esse aqui é o único jeito da gente conseguir essa série em dvd né infelizmente no brasil não lançaram as temporadas em si mas vale a pena né para você ver os episódios dublados alguns episódios dublados né e pra ter essa série em dvd de alguma forma me custou uns 30 reais dois discos né bem legal o legal dessas edições da paramon é que elas são cinzas né e são bem interessantes as capas um aqui que eu peguei pra no universo da marvel foi os vingadores né você quer a capa também rasgada aqui mas é também que o cara me vendeu por se me engano foi uns sete reais mais ou menos foi bem barato né aqui ó mercado livre eu peguei né o disco o bônus só vem uma jornada visual só é só um bônus só então tá aqui o disco estilo paramon cinza né vale a pena esse aqui cara eu fiquei bem curioso porque eu nunca tinha visto essa produtora de filmes eu achei muito legal o jeito que eles fazem as edições né que é uma empire vinnix se não me engano né esse aqui é o capitão américa e esse filme aqui é um filme de 1990 é um filme bem trash ainda não assisti ele mas ouvi falar que é um filme bem assim esquisitão mas eu peguei assim porque né filme de heróias né então eu tô pegando todos os filmes de herói possíveis e ele vem aqui ó nessa luva né essa luva é bem grossa ó é bem grossa essa luva e tá aqui o disco ó ele vem com esse esses cards aqui exclusivos um envelope com cards eu vou até mostrar aqui pra vocês que é bem interessante esses cards aqui ó e eu achei caramba pro filme de 1990 que não tem muitos efeitos especiais que foi meio esquecido né na verdade não sei se muita gente conhece esse capitão américa e cara foi uma edição que eles fizeram caprichado ó esses cardzinhos ó tá vendo os cardzinhos como é que são é muito interessante cara falei caramba como é que uma edição né um filme assim de 1990 tem tanto cuidado né que eles tiveram muito cuidado pra fazer uma edição especial falei olha gostei demais eu até vou até me interessou pra assistir esse filme aí eu de uma hora vou botar lá pra assistir quem sabe porque o único filme do capital america que eu assisti foi aquele primeiro vingador da Marvel Cinematic Universe né então tá aqui ó ele tem até com uma capinha de fundo ó mas acho que a capinha de fundo é só o logotipo da empresa não tem mais nada aqui ó deixa eu ver o disco e cara me custou 15 reais esse DVD eu comprei lá naquela livraria cultura pelo mercado livre né então valeu muito a pena eu fiquei muito impressionado com essa edição bem legal né ainda bem que essas editoras ainda existem né pra fazer esses tipos de edição né de edição assim de DVDs e aqui eu também né aproveitando que eu peguei aquele capitão américa eu peguei aqui o capitão américa o primeiro vingador no mercado livre né esse foi um dos que eu assisti que eu gostei muito na época eu assisti no cinema e tal aqui ó tudo cinza né da Paramount e até umas coisas escritas aí mas valeu a pena eu praticamente completei o a fase 1 da Marvel só me falta o Thor o Thor eu acabei eu comprei né no mercado livre ainda vai chegar talvez no outro mês então eu praticamente peguei o Marvel Cinematic Universe fase 1 então tá aqui ó eu peguei uns outros aqui que eu gostei muito cara achei sensacional que eu peguei também na Livraria Cultura paguei 30 reais ambos né não uns dois mas cada um paguei 30 reais e foi essa série aqui Slashers vou mostrar aqui pra vocês o outro aqui ó Slashers 1 e Slashers 2 e cara essa versátil tá fazendo umas edições muito legais de filmes de terror que eu gosto eu gosto muito do Genevieve Slasher então esse aqui é a capa do The Burning que é um filme muito legal Chamas da Morte né então vem 4 filmes aqui ó essa edição infelizmente eu não peguei na época que eles faziam Digistack então eu peguei aqui na versão Amarei que é esse tipo aqui de capinha né levei com uns cardzinhos que é bem legal e os dois discos ó achei bem legal o ruim é que um dos discos veio com um risco cara e eu fiquei pensando poxa esse risco vai atrapalhar a reprodução na verdade não é só um risco superficial mas anyway é um risco mas funcionou então nem vou reclamar com a empresa ele vem aqui com uma capa de fundo né bem legal ó aqui atrás também mas é o é o capa do Sleep Away Camp e do Pássaro Sangrento depois eu tiro lá o DVD pra mostrar pra vocês e aqui alguns cardzinhos ó Sleep Away Camp The Burning esse The House on Sonore Row e Aquarius então são filmes muito legais esse Slashers eu gosto bastante desse gênero de terror e aqui eu vou mostrar pra vocês a capinha que é do Sleep Away Camp que fica atrás de um dos DVDs ó é muito legal essa edição gostei bastante mesmo que não é a Digistec né como eles tinham anunciado na época mas essa capinha ficou muito legal ó com todas as propagandas dos filmes na verdade os postres dos filmes né nessa louva gross então é bem legal recomendo cara recomendo muito 30 reais né e esse aqui também 30 reais como eu vi medito anteriormente esse sim é a Digistec esse aqui eu peguei na época né assim há tempo né de pegar Digistec é bem legal porque ele vem aqui ó bem translúcido ó você vê aqui ó você consegue né vem um relevo né na verdade isso aqui é relevo ó os Slashers aqui vem um relevo e cara quando tira tem umas tem uns postres bem legais aqui umas imagens aqui ó esse é do Feliz Aniversário Para Mim e esse aqui é do My Bloody Valentine que é Dia dos Namorados Macabre é Feliz Aniversário Para Mim Dia dos Namorados Macabre eu só assisti dessa coletânea só o o Aniversário Macabre eu nunca assisti o My Bloody Valentine não vou assistir e olha só isso aqui cara essa luva vem cara sensacional vem um monte de propaganda aqui ó um monte de postres dos filmes e vem uns cards numa luva né vou mostrar aqui uns cards para vocês rapidão Slumber Party Massacre Hell Knight né esse aqui é o Happy World de Me opa quase caiu aqui e esse aqui é o My Bloody Valentine então são todos os cardezinhos que eles vêm nesse bolso né uma espécie de bolso aqui na edição que é muito legal esse bolsão aqui ó ele volta todos os cards né e aqui eu vou mostrar aqui para vocês a imagem que fica atrás que é muito legal vários posters lá tá vendo? dos filmes é muito legal essa edição eu fiquei muito feliz de ter pegado ela custou uns 30 reais mas cara 30 reais muito bem gastos cara muito mas muito foda eles anunciaram aliás o Slashers 3 com certeza eu vou pegar mas lá está setembro achei muito legal essa coletânea sensacional e o preço também estava muito bom né o preço estava sensacional e aqui eu vou mostrar para vocês agora o conteúdo do Nerd ao Cubo essa vez o Nerd ao Cubo foi do Telecine Play e quando vem patrocinado por alguém esse Nerd ao Cubo aqui não é muito legal comparado aos outros quando é patrocinado ele não vem com muitas coisas não veio com o Botton não veio com o Bineco infelizmente foi assim né mas veio com umas coisas assim legais né digamos assim não foi lá aquela não foi só porcaria né aqui temos a revista do Nerd ao Cubo essa aqui é uma revista Play na verdade esse Play aqui é por causa do claro Telecine Play né com certeza mostrar aqui para vocês algumas coisas interessantes que eu achei as seis raças da saga Senhor dos Anéis ó deixa eu ver aqui Star Wars todos os filmes Star Wars aqui listados né essa revista teve os mestres da direção ó James Cameron e Josh Wedding aqui ó né bem legal até claro falando do Thor Hagnarok né um pouco aqui do Thor e aqui as Horcruxes do Voldemort bem legal deixa eu ver aqui mais aqui de interessante filmes indicados ao Oscar também estão falando de alguns alguns filmes aqui é bem mais assim de filmes né assim indicados ao Oscar acho bem legal né bom a revista é não teve aquele termo específico mas foi legal também vai vou deixar ali jogado vou mostrar aqui para vocês a camiseta a camiseta eu achei muito legal porque ela faz referência a duas séries né vou mostrar aqui para vocês não sei se vocês estão conseguindo ver ó Rocket Shot First que seria o Guardiões da Galáxia né o Guaxininho lá o Rocket e essa é uma cena do Star Wars quem atirou primeiro né aquele negócio de o Han Solo atirou primeiro é bem interessante eu gostei bastante dessa camisa muito boa mesmo vou deixar ela para lá e aqui vamos ver ó eles deram essas duas bexigas ó dos sabres de luz que eu achei muito zoadinho cara sinceramente eu não achei lá aquelas coisas não duas bexigas ó tá vendo são sabres de luz ó sabres de luz vermelho sabres de luz vermelho e sabres de luz azul eu não sei lá eu até meio que enchi ela para ver mas sei lá cara não me chamou muito a atenção não eu achei quando eu vi assim né eu achei que era algo diferente mas não são bexigas só não entendeu talvez eu enchi eu acabe encher elas deixando como enfeite mas sei lá agora vem um negócio interessante aqui dentro que foi uma garrafinha que ela é muito legal ó tá vendo ó essa caixa aqui ó uma garrafinha do Telecine ó tá vendo garrafinha do Telecine com vários personagens aqui ó tá vendo é legal vou deixar ela aqui veio um negócio aqui muito legal que foi um pôster cara um pôster do Thor gigante ó ele vem aqui com a capinha né livro pôster gigante vou mostrar aqui pra vocês que é um senhor pôster viu mano é um pôster gigantesco ó tá vendo ó é um pôster do filme eu não sei nem se eu vou botar isso aqui no quartinho olha o tamanho disso aqui ó pôster do Thor olha o tamanho dessa coisa cara e aqui atrás vem umas imagens de quadrinhos assim ó do filme cara é um senhor pôster isso aqui é algo gigantesco cara eu não sei se eu boto aqui não mas vamos ver se eu acho um espaço pra botar no quartinho mas cara isso aqui é um pôsterzão primeira vez que eles dão assim um pôster né no Nerd ao Cubo então pelo menos isso foi interessante claro que tem uma propaganda aqui ó do assista o filme no telecine play né e veio o livro o livro do filme que é o Thor Heidnerok inclui 10 páginas com imagens exclusivas do filme é um livro bem interessante já dei uma olhada aqui nele olha ele vem com a história escrita né do filme e algumas imagens aqui no final ó não sei se vai dar pra mostrar aqui pra vocês algumas das imagens deixa eu ver deixa eu ver se eu acho alguma imagem pra mostrar pra vocês aqui no final ó tá vendo algumas imagens ó os personagens estão no final do livro é legal bem legal mesmo né beleza e aqui eu vou mostrar pra vocês que tá dentro da caixa a caixa aqui é uma caixa bem genérica bem genericazinha mesmo telecine play ó tá vendo ó o aplicativo e tal então então é isso aí pessoal esse foi o vídeo de aquisições espero que tenham gostado com um vídeo bem cumprido que foram muitas aquisições esse mês esse mês e aqui eu olha eu aproveitei bastante um monte de promoções e tal então é isso aí pessoal espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima e até a próxima